O goberno calcula isso aqui à base de cenário que nós conhecemos a Raya, senhor presidente do conhecimento da economia do nosso país, mas, claro, isso aqui está a fundo que o goberno de Aruba não tem no momento aqui e pensei que nós temos um pressuposto para assinar agora e não é apoderação do parlamento de Aruba para nós por acto a Ropiliê, para nós por Raya e fundo aqui na parte do qual nós queremos buscar o mercado internacional, mas isso aqui está a meta-roupa importante, dentro da situação que nós estamos com 80% do que a Raya de turismo não está renta mais, isso aqui está a afetar as divisas e pensei que agora é não tapando nós com o seguro e fundo na Aruba e na Fó e pensei que agora é não um viajamento acentuado e feito com nós para esse porto e autorização para subir o mercado internacional. E aí